E aí, tem as chamadas maiores para vir um refrão, para eu falar que vai entrar um refrão, para o surdo entrar, ou para repetir um refrão, que é uma das chamadas mais importantes do repique, que é a que o Birani eternizou, que é isso aqui, um, dois, um, dois, três, e... Vamos juntos, Jun, para eu fazer essa virada no quarto ciclo. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três.